A Lua foi ao cinema, passava um filme engraçado A história de uma estrela que não tinha namorado Não tinha porque era apenas uma estrela pequena Dessas que quando se apagam, ninguém vai dizer que pena Era uma estrela sozinha, ninguém olhava pra ela E toda luz que ela tinha cabia numa janela A Lua ficou tão triste com aquela história de amor Que até hoje a Lua insiste Amanheça por favor